Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Quem tá chegando agora, já se inscreve, já ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui, tá certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer um adoçamento cigano e poderoso pra vocês, tá? Então esse adoçamento serve pra aquela pessoa que tá meio estranha, aquela pessoa que tá afastada, tá? O teu ser amado aí tá meio azedo, literalmente, aí com você. Você tá sentindo uma energia meio desconectada, tá? Então a gente vai fazer esse adoçamento cigano, tá certo? Então a gente vai precisar aqui de um papel, tá? Papelzinho branco, sem nada, tá? E aí vocês vão escrever aqui o nome do amor de vocês. O meu é o José da Silva hoje, tá? Por cima eu vou escrever o meu nome, tá? É isso. Na sequência nós vamos pegar uma maçã, tá? Qualquer maçã, desde que esteja bonita. E aí a gente vai cortar, tá? Nesse sentido, ó. Aqui tá a parte de baixo, a parte de cima. A gente vai cortar assim, ó. Cortamos, certo? Vai ficar assim. Tira aqui, ó. Vou pegar da parte maior. A gente tira aqui um pouquinho desse centrinho, ó. Um pouquinho da semente, tá? Fazer um buraquinho. Daí nós vamos pegar aqui o nome, né? Do ser amado, tá? A gente amassa esse nominho, tá? E quando você for amassando, você já vai pensando que você tá aí pressionando os pensamentos dele, tá? Pressionando aí a mente e o coração dele. Coloca no buraquinho, tá? A gente pode já polvilhar um pouquinho de açúcar. Já começa aqui o adoçamento, ó. Tá? A gente fecha essa maçã. Ficou assim. E vamos pegar um vidro, tá? Gente, o ideal é que seja um vidro mesmo, tá? A gente vai pegar essa maçã, vai colocar aqui, ó. No vidro, tá? Não tem problema se ela... Entortar, tá? Mas coloca aqui a maçãzinha. Tá aqui, ó. Agora a gente vai pegar o açúcar de novo, mas a gente precisa de três pitadinhas, tá? Então aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Uma. Duas. Três pitadinhas, certo? E vamos precisar de água, tá? O açúcar vai na função de adoçar, claro. E a água mexe aqui, né? Com as emoções. Então a gente vai cobrir essa maçã. Não tem problema se ela soltar, se ela boiar. Coloca água. Tampa esse vidro. Fecha bem fechadinho, tá? Vocês vão segurar o vidro e vão chamar o clã das ciganas do amor, tá? Então vocês peçam ao clã das ciganas do amor pra ajudar a adoçar essa pessoa. E quando vocês forem fazendo os pedidos, vocês vão balançando o vidro, tá? Então vai balançando, vai pedindo pra que essa pessoa fique doce com você, tá? Que mexa aqui com os pensamentos, com os sentimentos, com as emoções deles. Que as ciganas do amor ajudem esse relacionamento a ficar doce, né? Que essa pessoa faça o que você quiser. Se a pessoa tá afastada, que essa pessoa volte aqui pra você, doce, fazendo tudo que você quer, tá? Então vai ficar assim, não tem problema, tá bom? Bom, vocês vão pegar esse pote aqui, tá? Vão guardar. Não vão contar pra ninguém que fizeram essa simpatia. Guarda aí num lugar, no teu guarda-roupa, um lugar escondidinho onde ninguém tem acesso. Deixa esse vidro lá por sete dias, tá? Garanto que antes disso a pessoa amada já vai tá doce, aí eu vou tá até de volta na tua vida, tá? Então guarda lá. Se quiser colocar até dentro de um saquinho, de um paninho, né? Alguma coisa bonitinha pra ninguém ver, você também pode. Guarda lá no cantinho do teu armário, deixa lá. Passou os sete dias, vocês vão abrir este vidro, né? Vão entregar aqui essa maçã, né? Tem gente que pode colocar no lixo se quiser, mas aí você despacha num saquinho separado. Eu recomendo sempre devolver pra natureza, né? Tanto a água, quanto o papelzinho que é muito pequeno, quanto a maçã, né? É sempre aquilo que a gente fala, um lugar bonito, um lugar limpo, longe de espinhos, tá? Longe de plantas que tenham ponta, nada de comigo ninguém pode, tá certo? Então, vão lá, arrume uma pracinha. Se for muito difícil uma pracinha pra vocês e quiserem depositar num vaso de planta bonito da casa de vocês, também pode, né? O ideal seria entregar fora mesmo, tá? E em últimos casos, vocês jogam a água aí na pia da cozinha, né? E coloquem a maçã e o papel em um saquinho e despachem no lixo comum da casa de vocês, tá certo? Essa simpatia, eu recomendo, tá? Nunca fazer em lua minguante, né? A maioria dos feitiços de amor aí nunca façam em lua minguante, tá certo? De resto, não tem dia, não tem hora, não tem lugar, façam a hora que vocês sentirem necessidade, tá? E pode repetir também, tá? Fez, dá um espaço aí de uns 30 dias, às vezes não surtiu efeito, às vezes a pessoa é mais resistente, vocês podem repetir essa simpatia, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o teu like, porque o teu like é mágico. E a gente se vê aí em um próximo feitiço. Tchau, tchau!